Vamos chamar o Jean então, Jete de Paranaíba, com as ocorrentes policiais lá em Paranaíba. Olá, boa tarde Israel, boa tarde a todos que nos acompanham. Israel, briga das cunhadas. Segundo consta na ocorrência, compareceu a unidade policial por volta das 17h33 de ontem, a vítima, uma jovem de 18 anos, informando que ela e sua amiga, ex-cunhada, mulher de 20 anos, foram ameaçadas pela mulher de 25 anos, a atual cunhada. Dizendo que iria bater na mulher de 20 anos. O fato aconteceu por volta das 17h em sua residência, localizada no bairro industrial de Lourdes. Acrescenta a vítima que sua amiga estava visitando ela e sua mãe, quando a autora, a atual namorada de sua irmã, ameaçou a ex-cunhada. A mesma no intuito de defender a amiga, também sofreu as ameaças da autora. Diante da situação, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência. De Paranaíba, Jean Martins.